Tem gente que me pergunta assim, Conrado, qual é o segredo do sucesso? Como se houvesse algum segredo, né? Eu vou falar. Pra mim, o segredo do sucesso profissional, o segredo do sucesso pessoal, o segredo do sucesso na saúde, são duas palavras, apenas duas palavras. A primeira palavra é consistência, a segunda palavra é congruência. Vamos entender isso. Consistência significa fazer todo dia. Congruência significa fazer a mesma coisa. Consistência e congruência, fazer a mesma coisa todos os dias. Por isso que tem aquela frase que eu adoro, que é nada vence, nada, absolutamente nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que é nada nem ninguém vence alguém que não desiste nunca. O Baby Ruth, que começou a falar isso, um grande astro aí do beisebol norte-americano. Nada nem ninguém consegue vencer alguém que não desiste nunca. E quem não desiste nunca tem muita consistência e congruência. Agora, como que você usa consistência e congruência na sua vida? Porque não é consistência e congruência com qualquer coisa. É o seguinte, primeira coisa, você tem que entender sobre o que você tem que ser congruente e consistente. E como é que você define isso? Através do objetivo. Você tem que ter um objetivo, um objetivo claro, definido, que você sabe exatamente o que é. E você, basicamente, você vai se perguntar o seguinte, quais são as ações, quais são os hábitos que eu tenho que construir para atingir esse meu objetivo? Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é, homens criam hábitos, hábitos criam futuro. Homens criam hábitos, hábitos criam futuros. Ou seja, se você constrói um hábito na sua vida, você está construindo o futuro da sua vida. Por exemplo, o hábito de se alimentar corretamente, o hábito de beber água pelo menos 3 litros por dia, o hábito de se exercitar regularmente, o hábito de ser gentil com as pessoas. São hábitos. Hábito significa rotina, aquilo que você faz todo dia. O que você faz todo dia como hábito é uma coisa consistente, que você faz sempre, e é congruente, porque você faz a mesma coisa sempre. Se você constrói um hábito positivo, um hábito que te leve àquilo que você quer, você, de fato, consegue chegar lá. Se você constrói hábitos negativos, os hábitos que não te levam àquele lugar que você quer, o teu objetivo, então você não vai chegar lá mesmo, porque você está fazendo aquilo todo santo dia. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Então, o que você tem que se perguntar é que hábitos eu tenho que cultivar, construir, criar, para que esses hábitos criem o meu futuro. Não são os homens que criam, não somos nós, homens, mulheres, lógico, não são as pessoas que criam o futuro. São as nossas atitudes que criam o nosso futuro. Nós criamos as nossas atitudes no presente, para daí você chegar no futuro. Então, quais são os hábitos que você tem que construir para chegar onde você quer? Talvez você queira morar fora do país. Bom, quais são os hábitos que você tem que construir para morar fora do país? Primeiro, talvez você queira montar uma empresa fora do país, você tem que aprender inglês. Então, o hábito de estudar inglês todo dia vai construir esse futuro. Talvez você queira ter um corpo incrível. O hábito de fazer exercícios regularmente vai fazer com que você tenha esse corpo incrível. Talvez você queira ter uma família incrível. O hábito de cuidar da sua família todos os dias é que vai construir uma família incrível. Não é a respeito do que você quer, é a respeito dos hábitos que você vai cultivar para conseguir o que você quer. Não se trata de, ah, eu quero isso, então eu vou imaginar, e o futuro vai cair aqui, vai cair no meu colo. E não vai cair no seu colo. O futuro não vai cair no seu colo. Então, você tem que ir lá, você tem que construir, você tem que correr atrás, você tem que construir os hábitos que vão fazer com que esse futuro, ele chegue, de fato, da maneira como você quer. O futuro vai chegar de qualquer maneira. Você tem que escolher só que futuro que você quer. E eu posso te falar qual será o seu futuro a partir dos hábitos que você tem hoje. É muito simples, tá? Eu posso te falar qual será o seu futuro a partir dos hábitos que você tem hoje. Então, a primeira coisa é criar um objetivo. Eu quero isso daqui. Depois é, quais os sub-objetivos que eu tenho que ter para chegar lá? Por exemplo, eu quero montar uma empresa fora do país. Então, eu tenho que saber inglês, eu tenho que entender de leis lá fora, eu tenho que entender do mercado lá de fora, eu tenho que começar a conhecer como que funciona fora do país. Ok, quais os hábitos que você tem que cultivar em cada um desses objetivos, sub-objetivos, para chegar no objetivo final? Pô, se eu quero aprender inglês, então eu tenho que cultivar o hábito de aprender inglês. Se eu quero conhecer o mercado lá fora, então eu quero desenvolver o hábito de viajar mais para fora. Então, para isso eu tenho que arranjar tempo. Para arranjar tempo, eu tenho que ter tempo e algum dinheiro para fazer essa viagem. Então, a minha empresa tem que funcionar sozinha. Se eu quero ter uma família incrível, o objetivo é família incrível. Então, eu tenho que ter um relacionamento incrível. Eu tenho que ter um relacionamento com a minha mulher, com o meu marido, ou então com os meus filhos. Eu tenho que ter um relacionamento bom com os meus pais. Quais os hábitos? Bom, com a minha esposa, ela gosta de tal coisa. Então, eu vou desenvolver esses hábitos para que esses hábitos construam um relacionamento incrível com ela. Os meus filhos, eles gostam de tal coisa. Então, eu vou desenvolver esses hábitos para que esses hábitos construam um relacionamento incrível. E aí, quando você junta os seus pais, a sua família, filhos, marido, esposa, você tem a família incrível. A família como um todo. Quais são os hábitos que você tem que desenvolver? Agora, a grande questão é como desenvolver esses hábitos. Primeiro, você tem que saber quais são eles. E existem muitas teorias a respeito de, se você faz por 90 dias a mesma coisa, você constrói o hábito. Se você faz por 21 dias, você constrói o hábito. Eu acredito nisso, funciona sim. Só que a melhor maneira de você, de fato, desenvolver um hábito é aquilo fazer sentido para você. Por exemplo, se eu oferecer... Deixa eu pegar aqui um... Por exemplo, se eu oferecer essa planta aqui, para você comer. Para você comer, para você morder a planta, para você comer essa planta. Está aqui, olha. Cara, vai uma planta aí. Uma planta, ela espeta de vez em quando aqui, mas ela é gostosinha. Quer uma planta? Quer? Vai aí, come aí uma planta. Bota um salzinho, uma pimentinha. Quer? Sim? Não, né? Óbvio que não. E o que vai acontecer? Não faz sentido para você. Não faz sentido. Você vai falar não por uma década e vai continuar não fazendo esforço para falar não. Você concorda que quando eu pergunto para você se você quer comer esse pedaço de planta, você olha e fala, cara, não. Mas você fez algum esforço para falar esse não? Você não fez esforço nenhum. Você poderia falar cem vezes, duzentas vezes, mil vezes não e você não faria esforço para responder não, para negar comer uma planta. Porque não faz sentido para você. Não faz sentido comer uma planta. Mas se eu oferecer uma pizza para você e você gostar de pizza, você vai falar não da primeira vez. Vai falar não, eu estou de dieta da segunda vez. Vai falar não, eu não quero, eu não posso da terceira vez. Da quarta vez você vai pensar, cara, é um pedacinho só. Mas você vai falar não. Da quinta vez você vai falar o seguinte, cara, se eu der só uma mordida. Ah, mas eu acho que eu não devo. Não, não, não quero não. Da sexta vez você vai falar o seguinte, só uma mordida. E acabou. Você acabou de negociar com a mediocridade. Você acabou de negociar com aquilo que você não deveria fazer. Mas por quê? É muito difícil você falar não, 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 se faz sentido para você. E é muito fácil você falar não, 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 se não faz sentido para você. E isso vale para o sim também. É muito difícil falar sim para um novo hábito que não faz sentido para você, mas que você sabe que você tem que fazer. E é muito fácil falar sim para um hábito que faz sentido para você. Quanto tempo que você demorou para aprender que escovar os dentes é uma coisa importante todos os dias e várias vezes. Quanto tempo que você demorou para entender que estudar matemática era uma coisa importante? Talvez não tenha aprendido ainda. Quer dizer, você ficou falando sim forçadamente para alguma coisa que você queria falar não. Por quê? Porque aquilo não fazia sentido para você. Então a melhor maneira de você desenvolver um hábito é você fazer alguma coisa que faça sentido para você. Ou então você fazer com que aquilo que você tenha que fazer passe a fazer sentido para você. Porque aí você não vai fazer força para falar sim ou força para falar não. Simplesmente aquilo faz parte de você. Então você vai falar sim porque faz sentido e você vai falar não porque não faz sentido. E não vai ser nenhum esforço porque a força de vontade acaba. Chega uma hora que a tua mente ela começa a fraquejar diante daquele esforço de falar não para uma coisa que você gostaria de falar sim e vice-versa. Agora, como fazer com que uma determinada coisa que você precisa fazer faça sentido para você? Ressignificando aquela coisa. Então, ah, ir para a academia é uma coisa muito chata. Como que a academia faria sentido para você? Depende do que você gosta. Depende do que você acha que faz sentido para você. Depende daquilo que você acredita. Então, por exemplo, eu gosto da academia. Só que não é uma prioridade para mim hoje. Mas como que em algum momento eu falei, cara, eu quero ir à academia. Lá atrás, eu fiz academia bastante. Porque eu quero me ver bem no espelho, ponto. Cara, não tem a ver com saúde. Não, porque na academia você vai ter mais saúde. Beleza, isso aí para mim é o aspecto secundário. Isso é importante, lógico. Eu considero muito a minha saúde, eu me alimento bem. Mas para ir para a academia, a saúde não me motiva o suficiente para ir para a academia. Porque eu falo, cara, eu já me alimento bem, eu não bebo, eu não fumo. Então, cara, eu tenho uma saúde razoável. A academia vai melhorar ainda mais a minha saúde. Mas o motivo saúde para mim não é forte o suficiente para me fazer acordar cedo todo dia para ir para a academia. Mas eu ficar bem no espelho faz. Por quê? Porque eu sou um cara vaidoso, porque eu gosto de me ver, eu gosto de me estudar, entender onde que eu posso melhorar, não só externamente, mas internamente também. Isso quer dizer que eu criei um motivo que é, cara, eu quero ficar bem no espelho. Pronto, acabou, é isso mesmo, pronto, falei. Então, você tem que fazer sentido para você. Mas eu também não gosto de falar o seguinte, cara, eu vou ficar com aqueles caras gigantes, com aquela bola de basquete no ombro, né? Não, não, isso eu não quero. Quero ficar um cara legal, um cara fit, um cara forte. Ou seja, quando eu olho para um cara gigante, aquilo passa a não fazer sentido para mim. Então, eu falo, não, mas eu não quero ficar assim. Não, não é isso que eu quero. Então, o não começa a vencer. Mas quando eu olho, corpo tipo Patrick Schweize, vai, não agora, né? Muito tempo atrás. Cara fit, cara forte, cara, esse corpo é esse corpo que eu quero ter. Bacana. Então, eu vou para a academia. E aí, eu penso naquilo e falo, cara, aquele corpo que eu quero ter, eu acho bacana, assim, fica legal. Então, é isso daí, é isso. Você tem que criar os seus, aquilo que faz sentido para você, para que daí você pense naquilo que faz sentido e saiba que a academia, por exemplo, a salada ou a alimentação, é o caminho para você chegar naquilo que faz sentido para você. Faz sentido. A academia passa a fazer sentido. O teu trabalho passa a fazer sentido. Então, o hábito, a melhor maneira de você desenvolver um hábito, é você buscar os motivos pelos quais aquele hábito passa a fazer sentido para você, para que você fale sim sem esforço e para que outros hábitos nocivos você fale não sem esforço. E é uma construção diária, tá? Não é uma coisa que você faz uma vez e beleza, acabou, funcionou. Não, esquece. É uma construção diária. Todo dia você tem que se construir para que você se lapide, né? O homem lapidando a si mesmo, para que você se lapide, ok? Espero ter ajudado você na questão de congruência e consistência. E esse é o tal, se existe um segredo, esse é o segredo. É o tal do segredo do sucesso. Mas para isso, você tem que ter um objetivo, sub-objetivos e os hábitos que você tem que desenvolver para atingir cada sub-objetivo, atingindo ele, você atinge o objetivo. Quais serão os hábitos? Homens constroem hábitos, hábitos constroem futuros, ok? Guarda essa frase. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma